Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área Mas que coisinha fofa Ai, que vontade de morder Era uma vez O dia em que todo dia era bom Que coisa mais linda! Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas já o putão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão Deixa eu limpar essa sujeira Vamos limpar um pouquinho aqui E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Ela é perfeita Dava pra ver A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho O remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer São crianças, por isso são chamados de pertinhas A gente quer crescer A gente quer crescer A gente quer crescer Real Entender que ela mora no caminho E não no final Ela tem um riso mais... Mais lindo do mundo Desculpa, eu não tenho dinheiro Não estou tentando ser engraçado Mas eu deixei tudo em casa hoje Você pode me chamar o que você quiser Eu não te dou um dólar Essa é a minha garota Essa é a minha garota Essa é a minha garota This time I get a friend, friend, friend Not this time Not this time Quem é a poderosa? Not this time Not this time Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I left it all at home today You can call me what you wanna I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run away You might knock me down You might knock me down Olá! Vocês são a minha família? This time This time This time I ain't gonna run Not this time 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 I got no rules I count them I got no rules I count them Baby, you know I count them I got no rules I'm gonna run I got no rules I'm gonna run I'm gonna run You might knock me down I got no rules I'm gonna run You can call me what you wanna run Tchau, tchau.